Olá, então hoje nós vamos falar sobre fecundação e o desenvolvimento embrionário. Seria a parte 2 da revisão sobre embriologia. Todo o material que eu estarei apresentando aqui para vocês, todo o material vai estar no blog do Darwin para vocês baixarem. Bom, para ter a fecundação nós temos que ter a união do gameta masculino com gameta feminino. Então, o espermatozoide com o ovócito. Para o espermatozoide realizar esse passo, ele tem que utilizar as enzimas que estão no acrosomo. Por isso, reação acrosônica. Então, são duas enzimas que ele vai ter que usar, a hialuronidase e a acrosima. A primeira a ser utilizada é a hialuronidase. Esta hialuronidase é utilizada para vencer esse bloqueio que vocês estão vendo aqui com múltiplas células. São células que a gente chama de corona radiata proveniente do ovário. Essa corona radiata produz um ácido chamado de ácido hialurônico, que é uma defesa químico contra micro-organismos, protozoários, matérias, fungos, vírus e o próprio espermatozoide. Então, ele utilizando a hialuronidase, ele neutraliza o ácido hialurônico e consegue passar por essa barreira química. Nesse momento, ele toca na zona pelúcida. A zona pelúcida está representada aqui por essa camada branca. Na zona pelúcida, que é uma barreira física, existe uma substância denominada de ZP3. Zona pelúcida 3. Essa substância ZP3 tem a finalidade de ativar a segunda enzima, a acrosima. Então, quando o espermatozoide toca na zona pelúcida, o ZP3 ativa a acrosina e aí ela digere a zona pelúcida e a fecundação ocorre. Então, a reação acrosômica é uma reação que facilita a fecundação pela utilização das enzimas do acrosom. Ocorreu a fecundação. Vocês estão vendo aqui, pela reação acrosônica. Agora, não pode entrar outro espermatozoide no gameta feminino. Se entrar, inviabiliza o processo. Tem muita gente que pensa que se entrar gera gênios. Não tem nada a ver com isso. Se entrar outro espermatozoide, inviabiliza. Então, não pode entrar. Então, o que impede essa entrada de outro espermatozoide no gameta feminino? É o fenômeno da reação cortical. A reação cortical recebe esse nome porque o responsável por esse processo são esses grãozinhos pretos que estão aqui, chamados de grânulos corticais. Quando o material nuclear do espermatozoide é lançado dentro do gameta feminino, ele considera isso uma invasão, um corpo estranho. E aí, os grânulos corticais reagem com a zona pelúcida, modificando a sua estrutura, principalmente anulando o zp3. Se não tem o zp3, não ativa a acrosina. Se não tem a acrosina, não passa pela zona pelúcida. Então, é por isso que depois da entrada do primeiro espermatozoide, ocorre a reação cortical, criando uma modificação na zona pelúcida, com o cancelamento do zp3, e aí outro espermatozoide não consegue passar. Depois que ocorre a entrada do material genético do espermatozoide, e lá dentro existe o material genético da mãe, do ovócio, ocorre a anfimixia, que é a fusão desses dois, e a produção de um zigoto 2N, um núcleo 2N, N do espermatozoide, N do ovócio. E ainda forma-se o glóbulo polar 1, que vai desaparecer com o tempo. A partir desta primeira célula criada, mitoses vão acontecer nesta célula, originando a mórula, a blástula, a gástula e a neula, que são os processos que nós vamos ver agora. Bem, aqui vocês têm o zigoto, que é a primeira célula do indivíduo, aonde define o DNA do indivíduo, todas as características genéticas do indivíduo. E mitoses vão ocorrendo, produzindo duas células, quatro células, oito células. Estas células que estão sendo produzidas aqui, elas são geneticamente iguais ao zigoto. Portanto, nós chamamos essas células de glastômeros. Esses glastômeros são células geneticamente iguais ao zigoto, sem nenhuma diferenciação celular. Até chegar a esse conjunto de oito células, que nós chamamos de mórula. A mórula, portanto, é um conjunto de glastômeros. Todas as células são iguais ao zigoto, apenas com o volume celular reduzido, embora o volume da estrutura, o volume da mórula, é o mesmo volume do zigoto. Da mórula, as células continuam se dividindo por mitose, produzindo células cada vez menores, com uma estrutura oca, no centro, cheia de líquidos. Esta estrutura, quando as células ficam na estrutura, na superfície e dentro de um vazio, nós chamamos de glástula. Este vazio aqui, cheio de líquidos, nós chamamos de blastocélina. Então, aqui a glástula, que vocês podem ver aqui em uma foto real, a que a mórula vai dar origem a esta glástula, que é uma glástula comum, apenas com uma camada de células na superfície, e no interior a glástula séria. E, aqui, uma glástula diferenciada de mamíferos, onde existem as células da superfície, que nós chamamos de tropoblasto, e dentro, diferente das células de cima, da blástula de cima, nós temos essas células aqui, que é o embrioblasto, que vai dar origem ao embrião. O trofoblasto, aqui, dará origem à placenta. Nesse momento, na blástula, ou blastocisto, ocorre o início da diferenciação celular, que, agora, eu já tenho células com finalidade de produzir placenta, nesse caso aqui, e células que vão dar origem ao embrião, com funções diferentes. Aqui vocês veem o fenômeno da gastrulação. Nós temos uma blástula, e células começam a se multiplicar, e começam a invaginar, entrar na estrutura, produzindo uma estrutura, tendo um conjunto de células do lado de fora, e um conjunto de células do lado de dentro, tendo um vazio no interior, que nós chamamos de arquêntero, que vai originar o interior do clube digestório, e uma abertura, que é o blastócoro, que vai originar ou a boca, ou o ânus dos animais. Aqui, o esquema da gástula, mostrando os tecidos embrionários. A ectodérmio, o mais claro, a endodérmio, o mais escuro, o interior, e a mesodérmio, no meio. O branco aqui, o vazio, é o celoma. Aqui dentro, o arquêntero, e aqui o blastócoro. Nos animais, quando nós vamos ver a evolução dos animais, o primeiro grupo de animais são os foríferos. Esses animais não têm tecido embrionário. São chamados de parazoas. Os primeiros animais a terem tecidos embrionários são os quinidários, mas não possuem a mesodérmio ainda. Só tem a ecto e a endodérmio. De plateumintos para cima, todos terão a mesodérmio, portanto, triglósticos. partindo de uma gástrola comum, se a gente cortar essa gástrola ao meio, nós vamos ter essa imagem aqui. Então, portando, temos o arquêntero no interior, a ectodérmio, e aqui ainda a mesentodérmio, que é o tecido que vai originar a endodérmio e a mesodérmio. Bom, em cima da gástrola vai ocorrendo um achatamento que nós chamamos de placa neural e começa a surgir da endodérmio, da mesentodérmio na realidade, a mesodérmio, que é o vermelho. A mesodérmio, ela começa a fazer umas dobras que vão originar o celoma, aqui no meio. A própria ainda mesodérmio, a parte mediana da mesodérmio, aqui, começa a originar a notocorda. E o tubo nervoso, ele vem da ectodérmio. Então, vai originar tubo nervoso, notocorda e celoma. Quando a gente observa essa estrutura, tendo tubo nervoso dorsal, notocorda e celoma, nós chegamos na neurula. Então, a neurula é onde nós visualizamos essas estruturas. Aqui, nós temos um embrião montado, que é um embrião de cordado, onde a gente pode ver as fendas branquiais, o tubo nervoso dorsal e a notocorda. e aqui, numa visão lateral do embrião. Então, é isso, gente. Até, de fecundação, até a neurula, uma revisão do assunto. Tem. Tem. Tem.